Lord Shampsham, que foi membro da Suprema Corte do Reino Unido até 2018, explica como um apego exagerado e refletido ao famigerado princípio da precaução determinou a maioria dos erros do governo britânico durante a pandemia. Ele chama isso de a falácia do custo irrecuperável, uma fonte bem conhecida de distorção na tomada de decisão humana. Uma tomada de decisão que tem implicações destrutivas, os benefícios limitados e os imensos danos colaterais tornam-se gradualmente aparentes. É quase impossível para os envolvidos na decisão mudarem de ideia. Ninguém quer admitir que tudo poderia ter sido em vão, mesmo que seja verdade. Eles investiram muito na decisão para sair do bico sem saída. Assim eles avançam, mais para evitar culpas do que para servir ao interesse público. Foi o que aconteceu aos governos de toda a Europa e ao vasto corpo de especialistas que os aconselham. A receita deles é simples. Se os bloqueios não funcionarem, não há nada de errado com medo. Só precisamos de mais deles. O que realmente precisamos é um novo olhar para as evidências de pessoas que não estão comprometidas com suas próprias posições anteriores. Isso é o que a equipe de Conselhamento e Recuperação de Saúde, a Hart, um grupo de mais de 40 cientistas, psicólogos, estatísticos e profissionais de saúde altamente qualificados, forneceram uma visão geral das evidências publicadas na semana passada. É dirigido a não especialistas, mas é escrupulosamente referenciado em pesquisas especializadas. Isto não mudará a opinião dos ministros ou de seus conselheiros, mas deve provocar a reflexão entre o resto de nós. Não podemos contribuir para a ciência, mas podemos, pelo menos, entendê-la. Aqueles que não estão dispostos a fazer nem isso não têm o direito moral de exigir medidas coercitivas contra seus concidadãos. A visão geral do Hart concluiu que os bloqueios nunca devem ser repetidos. Eles não servem a nenhum propósito útil e causam danos catastróficos à sociedade e à economia. Ele pede um retorno aos planos pandêmicos preparados ao longo de uma década para esse tipo de evento pelo Reino Unido e outros governos endossados pela Organização Mundial da Saúde. Eles foram baseados em dois princípios, evite a coerção e não opte por medidas padronizadas, como bloqueios, quando os riscos afetam grupos diferentes de maneira diferente. Eles recomendam orientações de saúde pública equilibradas em um fechamento de fronteiras e ações direcionadas para ajudar aqueles que são mais vulneráveis. Esses princípios foram abruptamente abandonados ao ano. Eles foram substituídos por um experimento não experimentado, que não havia nem tempo nem pesquisa para considerar adequadamente. Nem tudo o que Hart diz é convencente, mas três pontos centrais nunca foram respondidos pelos proponentes dos bloqueios. Em primeiro lugar, já estão disponíveis comparações internacionais que não mostram nenhuma correlação entre a gravidade de um bloqueio e o nível de infecção ou infecções ou mártires. A Suécia, cujas condições são amplamente comparáveis às nossas, teve um desempenho melhor sem bloqueio, sem fechamento de escolas e apenas restrições legais mínimas. Estados americanos, comparáveis como Dakota do Norte, teve um bloqueio e Dakota do Sul, que não teve um bloqueio, não mostram diferença. Em segundo lugar, os custos colaterais e dos bloqueios são incrivelmente altos, mas os governos recusam obstinadamente a enfrentá-los. Os estudos do nosso próprio governo sugerem que o número de mortes em longo prazo será de cerca de 220 mil, cerca de metade dos quais será devido a fatores que vão desde o câncer não diagnosticado, ao aumento da pobreza, que são atribuíveis a eu bloqueio e não a Covid. Mesmo isso, não leva em consideração o rápido aumento da doença mental e da demência, ela própria, de uma grande assassina. Olhando para os efeitos não relacionados à saúde, até agora sofremos uma queda de 10% do PIB, enquanto o valor equivalente para a Suécia é de apenas 2,6%. As consequências estarão conosco por décadas. Em terceiro lugar, o fardo do bloqueio recaiu principalmente sobre aqueles que menos correm, o risco de doença grave ou morte. Por exemplo, esse tema é o fechamento de escolas, que teve efeitos excepcionalmente graves na saúde mental atual e nas perspectivas futuras dos jovens. No entanto, nenhuma criança anteriormente saudável morreu de Covid. As evidências de transmissão significativa de Covid por criança são excepcionalmente escassas. Fomos confundidos pelo chamado princípio da precaução, que afirma que se não temos evidência de algo, devemos presumir o pior. Isso marca o ponto extremo do nosso mundo aviso ao risco. A visão alternativa é que você deve ter boas razões apoiadas por evidência. Se quiser impedir que as pessoas satisfaçam a necessidade humana básica de um contato social, quiser destruir os seus negócios, empregos ou arruinar a vida dos seus filhos, se você não estiver, não faça isso. Isso aí. Excelente texto. Estar na Vista Babies e até a próxima. Estar na Vista Babies.